Olá, grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Começamos o programa dessa sexta, já acionando o repórter Alexandre Silvestre, que está ao vivo no centro de treinamento Joaquim Grava, pra trazer as informações do Corinthians. Boa noite, Silvestre. Fala, Celso. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá de carona com a gente nesse Gazeta Esportiva de sexta-feira. Programa quentíssimo, como foi o lado externo aqui do CT do Parque Ecológico do Tietê, o CT do Corinthians, durante o treinamento da equipe. Nesta tarde, o Corinthians se prepara pra um jogo importante contra o Vasco da Gama amanhã, em Itaquera, na Arena de Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Teve o protesto da torcida corintiana, parte dessa torcida. Eu diria que os 300, mais ou menos, torcedores, basicamente da Gaviões da Fiel, de outras organizadas e alguns torcedores comuns vieram pra porta do CT. Fisicamente falando, foi um protesto pacífico, verbalmente nem tanto. Palavras de ordem, aquele papo de se o Coringão não ganhar, o pau vai quebrar, é jogo de vida ou morte, amanhã é guerra. Teve também apoio, cantoria do hino do Corinthians, bateria da Gaviões. E o foco do protesto, além do time que tá jogando mal, é o presidente André Sanches, faixa contra o André Sanches. Os caras tão chamando o presidente do Corinthians de ladrão. Esse foi o clima. Tivemos, mais ou menos, uns três ou quatro integrantes da Gaviões entrando pra uma reunião intramuros aqui no CT com diretoria, com jogadores. O Jair Ventura, treinador do Corinthians, fez questão de participar desse bate-papo. E eu repito que foi um movimento, digamos, pacífico. Amanhã já teremos, teremos no mínimo 30 mil pessoas pro jogo do Corinthians. A Fiel promete apoiar. O Corinthians precisa de uma vitória. Mas antes da gente falar do time, da escalação provável, das contas do timão, vamos ouvir o Cássio, que antes do treinamento, antes do protesto se efetivar aqui na porta do CT, compareceu à sala de coletivas do pedaço por aqui e falou justamente sobre o protesto, sobre a manifestação dessa tarde. A torcida que nos apoia muito, eu acredito que eles, pelos resultados, a gente não vem conseguindo, não vem ganhando. Acho que nesse momento se vê mais o resultado. O resultado é mais importante, de repente, pelo que vem apresentando. Mas jogamos o Corinthians, um time de massa, um time de torcida que eu acho que todo mundo tem direito de ter sua opinião, ter de apoiar. Lógico que nesses momentos que vai afunilando, está chegando a reta final, acho que é muito mais positivo ter o apoio do que de repente vir e ter uma crítica, mas jogar em time grande é isso aí mesmo. Então a gente tem que continuar trabalhando. Tenho certeza que, não sei como é que vai ser o comportamento deles aí, mas tenho certeza absoluta que amanhã no estádio vai ser um apoio incondicional nos 90 minutos. Bom, o Corinthians tem um ponto a mais do que o Vasco da Gama, portanto, confronto direto, para ver quem consegue se afastar um pouco mais dessa perigosa zona do rebaixamento. As contas do Corinthians não são tão dramáticas assim. Uma vitória sobre o Vasco já limpa a barra. Se o Corinthians vencer também a Chapecoense em casa, daqui a duas rodadas, o Corinthians se livra da queda, matematicamente falando. A sequência de jogos do Corinthians tem o Vasco da Gama amanhã, depois o Atlético Paranaense, o Furacão, na Arena da Baixada, ou seja, fora de casa. Aí a Chape em Itaquera e, por fim, o Grêmio, lá no estádio do Grêmio, na Arena do Grêmio. A última vez que o Corinthians perdeu para o Vasco como mandante foi em 2007. Na véspera, ou nas vésperas da queda do Corinthians naquela oportunidade, o Corinthians perdeu no Pacaembu, perdeu no Pacaembu para a equipe do Vasco da Gama, gol do Alain Kardec, e depois foi rebaixado ao empatar com o Grêmio na última rodada. E será que o Cássio está com medo? Será que o Cássio tem medo de cair? Vamos ouvi-lo. Tenho medo de cair. Eu acho que aí também entra um pouco da parte de vocês, né? Porque nem todos, seja bem claro, acho que alguns meios já parece que o Corinthians está na zona de rebaixamento há um grande tempo. Lógico que não estamos ganhando, lógico que estamos a três pontos de rebaixamento, mas não estamos lá. E o Corinthians tem totais condições, com forças próprias mesmo, de não entrar lá. Então, tem umas circunstâncias que, aí entra o caso de ser um grande clube de futebol brasileiro, mas acho que tem que ter personalidade agora. Acho que a gente tem que ter quatro jogos aí, se não der para ganhar na qualidade técnica, nós temos que ganhar na vontade, na dedicação. De alguma maneira, nós precisamos de uma vitória em casa para nos dar confiança nos seguintes passos. Bom, desfalques confirmados para amanhã, o Douglas está suspenso, foi expulso, o Romero com a seleção do Paraguai, e o Carlos, que foi bem no último jogo, lateral esquerdo, está a serviço da seleção sub-20. O Jadson hoje não treinou, dores no joelho, foi poupado do treino, talvez não seja problema para o jogo de amanhã, mas é dúvida, a partir desse momento, passa a ser dúvida, a Fiel e o Jair confiam muito na participação do Jadson, uma peça importantíssima nessa equipe. Provável Corinthians para o jogo contra o Vasco da Gama, amanhã, com mais de 30 mil ingressos, ou perto disso, já vendidos para esse jogo difícil, Corinthians e Vasco da Gama, dois gigantes lutando para escapar do rebaixamento. Corinthians com Cássio, com Fagner, com Léo Santos, Henrique, e o Avelar voltando à lateral esquerda, Ralf e Tiaguinho ganhando uma oportunidade na equipe titular, o Jadson deve jogar, se não der para ele, entre o Vital, na frente Pedrinho, o Cleisson na vaga do Romero, e o Danilo. Além do 12º jogador, a Fiel torcida, que estará em peso no Itaquerão amanhã, para apoiar, para incentivar, e também, se for o caso, para cobrar, Seus Cardoso. Muito bem, Alexandre Silvestre, boa noite para você.